Qual a cadência ideal para o iniciante ao avançado? Tá aí um bom ponto para o iniciante trabalhar, que já é no hábito do trabalho da perninha que ele vai fazer nessa cadência. Antes de você ganhar potência e tudo mais, você pode já trabalhar essa velocidade do seu quadril, da extensão e da flexão, digamos assim, para você já trabalhar a sua técnica, o seu tempo de contato rápido no chão. Então antes mesmo de você ganhar velocidade, 15 km por hora, 16, 12, 10 km por hora que seja, você já começa a trabalhar a cadência. Depois que você já encaixou a cadência, depois você começa a trabalhar a potência para ampliar esse movimento, para você aumentar a passada. Lembra-se que a gente tem três maneiras de se ganhar velocidade. Aumento da cadência, aumento da passada ou então aumento dos dois. Então você trabalhando a cadência anteriormente, já treinando isso, já conseguindo fixar ali perto dos 180, trabalhando ali, depois você começa a trabalhar o aumento da sua passada. E com isso, você já vai estar trabalhando o seu tempo de contato no solo, uma baixa oscilação vertical, vai estar ajustando a sua técnica desde o começo. E com isso, você já vai estar trabalhando o seu tempo de contato no solo, um 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 tempo Legenda por Sônia Ruberti